Opa, Jogwick aqui para mais um vídeo da Pitnerd E aqui eu vou mostrar três exercícios muito interessantes para você fazer E fortalecer os seus ombros para diminuir o risco de você se lesionar Antes de falar dos exercícios, eu vou mencionar um pouco quais músculos que a gente vai acabar trabalhando A gente vai pensar bastante no conjunto de músculos que formam um manguito rotador O que é isso? Imagina que essa parte mais externa do ombro é a musculatura do deltóide Ela vai ter a parte anterior, a medial e a posterior aqui Imagina que eu fatio esse deltóide e tirei ele aqui Por baixo desse deltóide, o que está acoplando o meu úmero, que é o osso do braço Aqui no encaixe do ombro mesmo Vão ter quatro músculos bem pequenininhos que vão fazer esse ajuste fino do meu braço Vão permitir que eu rode, posicione ele um pouquinho mais para frente, para trás Encaixe realmente o meu braço na articulação do ombro Faça esse encaixe e mantenha na posição certa, possa rodar e permitir que eu faça força em diferentes angulações O ombro é a articulação mais móvel que a gente tem no corpo Então a gente precisa ter um controle muito bom E quem vai fazer isso, em grande parte, vai ser esse conjunto de músculos bem pequenos Que é o manguito rotador E como eu falei, o manguito rotador é um conjunto composto por quatro músculos Três deles fazem a rotação externa, que é rodar o braço aqui para fora A gente vai ter o supraespinal, que vai ficar mais aqui no topo O redondo menor e o infraespinal, que estão nessa parte posterior Que é quando eles contraem, o meu braço roda aqui para fora A gente vai ter um grande rotador interno, só vai ser um Aqui no caso do manguito Tem outros músculos que fazem a rotação interna, como o peitoral menor E aí ele vai estar aqui na região da axila, vai atravessar aqui a escápula E vai ajudar a fazer essa rotação interna Projetar o meu braço aqui para dentro Tá bom? Então a gente vai focar bastante nesses músculos ao fazer os exercícios E aí tem um outro conjunto de músculos que a gente vai falar mais na região da escápula Na região da escápula, a gente vai focar basicamente em dois músculos bem importantes O primeiro deles vai ser o serrátio Que ele começa aqui nas costelas E ele se insere no ângulo inferior da escápula, na parte de baixo da escápula Que é o osso da asinha Então quando ele contrai, ele acaba puxando essa escápula para trás E ajudando a posicionar ela de um modo que não fique projetada para frente Então ao contrair o serrátio, eu consigo puxar o ombro aqui para trás Juntamente com o serrátio, a gente vai ter o trapézio inferior O trapézio é dividido em três partes, assim como o deltóide E a porção inferior do trapézio, também encaixando aqui no ângulo inferior da escápula Vai contribuir para esse movimento de dar esse tilt, essa tombada posterior aqui da escápula E ajudar a descomprimir a articulação do ombro Bom, então agora que eu já falei dos músculos, vamos fazer os exercícios lá O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser no contexto mais isométrico A contração isométrica que a gente vai fazer é sem movimento Então a musculatura está trabalhando, só que só para manter a estabilidade Para isso eu vou usar um acessório, que vai ser a bola suíça Se para você for muito difícil, você pode fazer no chão Ou depois evoluir para usar um bozu, aqueles hemisférios que tem aquela bola Você inverte ele para conseguir apoiar e aumentar um pouquinho mais o grau de instabilidade O que eu vou fazer então? Vou pegar a bola aqui, para iniciar vou colocar as minhas mãos aqui do lado Meus pés se projetam aqui para trás Eu já vou manter essa contração da região das escápulas, musculatura do trapézio e do serrátio Se você conseguir, você pode alternar a base aqui dos pés Então tira um pé, volta, tira outra, volta Procurando manter essa estabilidade No começo pode ser que você vai ficar meio aqui assim sambando, tá? Então se for muito difícil, concentra em manter essa estabilidade do ombro somente E aí a sua coluna vai permanecer alinhada Sem arredondar demais, sem projetar os ombros aqui para cima Cervical sempre alinhada com o resto da sua coluna torácica aqui Evitando hiperestender a cervical também Você pode segurar por uns 30 segundos E aí conforme você vai evoluindo, sentir que vai sendo fácil Você pode começar a retirar os pés E vai ter um benefício muito bom se você conseguir fazer esse exercício com essa alternância de base Que você vai acabar ajudando na musculatura do quadril Para ajudar nessa estabilização e proteger também a região da sua lombar Então você acaba matando duas articulações muito importantes Apenas com esse movimento aqui Bom, agora para o segundo exercício a gente vai fazer dois aqui Para o manguito rotador, aquele clássico que você já deve ter visto as pessoas movendo o braço aqui Então só algumas dicas simples Quando você for fazer esse exercício Procura manter o seu ombro bem encaixado aqui Ativando também aquela musculatura que a gente acabou de fazer aqui com a bola suíça Então estabilizando bem a região do seu cerrático Uma dica que você pode ter Quando você for fazer o exercício Deixar o ombro um pouquinho mais afastado aqui Não precisa deixar exatamente grudado Tem alguns estudos com eletromiografia Que é quando você coloca aquele eletrodo Na musculatura mesmo para ver a atividade dela Acabaram vendo que tem uma atividade um pouco maior Se você deixar o braço a 45 graus De amplitude em relação ao seu tronco Então você pode deixar ele um pouquinho afastado Se for difícil fazer isso Se você quiser colocar, por exemplo, uma toalha aqui embaixo Para deixar o seu braço nessa posição Você pode também Não que seja ruim você fazer sem nada com o braço próximo Mas se você quiser maximizar essa ativação Você tem isso como opção Então me posicionei aqui Mantenho a minha coluna bem estabilizada E eu vou simplesmente fazer Esse movimento de rotação externa Jogar ele aqui para fora Mantendo meu ombro no lugar Um erro muito comum que tem nesse exercício É quando as pessoas fazem a extensão do cotovelo Então ela pega o peso aqui E acaba fazendo isso Ou algo do tipo Aí nessa condição A gente vai acabar contraindo a musculatura do tríceps Vai tirando essa carga de rotação interna Que a gente vai ter Porque a gente não vai estar usando Os rotadores externos para vencerem essa tendência aqui E você não vai acabar trabalhando o manguito Você vai conseguir colocar mais carga Mas não vai estar direcionada para a musculatura Que você realmente quer trabalhar Então aqui o caso vai ser você fazer com a técnica perfeita Para direcionar bem a carga do peso Para a musculatura que você quer atingir Agora para fazer a rotação interna Você pode colocar um pouquinho mais de peso Porque a gente tem mais força Para fazer a rotação interna do que a externa A posição que você vai ficar é exatamente a mesma Você vai rodar o braço aqui para dentro E voltar evitando estender muito o cotovelo Ou ter compensações aqui na articulação do ombro Fazer o movimento travando aqui E acabar compensando aqui Rodando o ombro para dentro Então você mantém essa posição Ativando a musculatura do serrátil e trapézio inferior Que a gente já trabalhou na bola E aí você vai fazer o movimento Somente com essa rotação interna Se você me visse de cima É como se você só olhasse o meu braço fazendo esse movimento Como se fosse um ponteiro de relógio basicamente Então ele não está nem descendo nem subindo É sempre nesse plano aqui Como se tivesse uma mesinha aqui embaixo Você só está rodando de um lado para o outro Para ambos os exercícios Antes de falar do próximo exercício Se você está gostando desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Ajuda muito o canal a crescer E se você gostaria de ter o seu treino elaborado por mim Olha lá na descrição as informações E entre em contato Bom, quando a gente estava gravando aqui A gente achou que só iam ser esses três exercícios Mas na verdade tem um de bônus aqui Que a gente vai incluir vários dos componentes Que a gente acabou trabalhando E para isso a gente vai usar a corda O exercício chama face pull Em português eu nunca vi muito o nome Mas seria como uma puxada na cara Então a gente vai se posicionar Um pouquinho mais afastados aqui A pulha está lá em cima E aí o movimento que eu vou fazer É como... Sabe aqueles fisiculturistas Que quando vão pousar Fazem aquele double biceps Que é quando trazem o bíceps aqui do lado Vai ficar bem na linha do tronco Você vai projetar a sua mão e o cotovelo Na mesma linha do tronco É exatamente isso que a gente vai fazer aqui com a corda Então pensa só Estou aqui nessa posição Já tenho uma tensão aqui na corda Não vou começar com ela travada ali Então tenho que me afastar um pouquinho Para trazer essa tensão Meu braço está projetado para frente E eu posso começar com as mãos um pouquinho rodadas para dentro Não sei se dá para ver aqui no vídeo Rodei aqui para dentro E aí quando eu for puxar Eu vou fazer essa rotação externa E trazer o meu cotovelo e o braço Aqui do lado Volto aqui para frente Rodando para dentro Rodei para fora Estabilizo bem E volto Vou falar um pouquinho mais agora Só para você entender Depois eu volto a executar Então quando eu for fazer esse movimento Concorda que tem a corda me puxando aqui Então existe uma tendência do meu braço rodar para dentro Certo? Então ao fazer essa força aqui para rodar para fora Eu estou fortalecendo os rotadores externos Que eu já estava fazendo no manguito aqui E aí aqui eu consigo fazer isso Em outra angulação Então estou fortalecendo os rotadores externos nessa posição E somado a isso Vai ter uma tendência do meu ombro protrair Que é projetar para frente Porque a corda está me puxando Com isso eu vou acabar fortalecendo também Os retratores da escápula As musculaturas que ficam aqui atrás Puxando a minha escápula nessa posição Ajudando a melhorar a minha postura Como a polia também está em cima Vai ter essa tendência do meu braço vir para cima também Para contrabalancear isso Aquela musculatura do cerrate e do trapézio inferior Também vão me puxar para baixo Então esse aqui é um excelente exercício Para juntar tudo isso que a gente acabou falando De estabilização De fortalecimento do manguito Em um único movimento Vou fazer agora a execução virada de costas Para você ver essas musculaturas E o movimento como é que vai ficar Me posiciono aqui Posso deixar os meus joelhos semi-flexionados E aí trago o meu braço aqui do lado E volto Sempre com controle Não precisa colocar muita carga Tá bom? A gente vai focar bastante no movimento E nessa consciência corporal De ativar essas musculaturas que eu falei Tenta perceber aquela região De baixo e lá da escápula Próximo da axila e da costela Ativando para manter o seu ombro na posição correta Tá bom? Você pode reparar também que na execução Quando eu fiz aqui Eu acabo parando um pouquinho aqui no final Eu gosto de fazer isso Porque como a musculatura do serrático E do trapézio inferior Vão ter esse trabalho de estabilização E a estabilização é uma contração isométrica Como eu já tinha falado Sem movimento Eu gosto de dar esse foco aqui No final do movimento Onde o torque é máximo A força que eu vou ter que vencer É a maior possível Então esse aqui acaba sendo um excelente exercício Para ajudar nesse fortalecimento global do ombro Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que a partir dele Você consiga ter uma consciência melhor Para conseguir treinar o seu ombro De um jeito seguro Os exercícios que eu passei Você pode fazer no começo do treino Sem muita carga Não precisa exagerar não Tá bom? É mais para você ter essa consciência Claro que não precisa ser um passeio no parque ali Mas não precisa exagerar Porque eu uso eles basicamente como um aquecimento Para treinar, por exemplo, costas Ou treinar peitoral Quando eu for fazer E aí os meus músculos já estarem acordados Estarem preparados para o treino que eu vou fazer Tá bom? Então esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que você tenha realmente curtido Lembra de compartilhar com seus amigos Que precisam ter ombros mais fortes também Eu vou ficando por aqui E valeu!